Foi preso em Tarabai um homem de 42 anos, suspeito de ser o mentor de um assalto em Pirapózinho no mês passado. Olha no crime, dois bandidos roubaram um funcionário e um ajudante de um frigorífico quando saíam de uma agência bancária com 112 mil reais para o pagamento de salários. As câmeras de segurança mostraram a movimentação da dupla nas ruas de Pirapózinho antes do assalto em que balearam o funcionário do frigorífico e depois quando saíram correndo com um malote de dinheiro. Segundo a Polícia Civil, o suspeito preso trabalhava no setor de vendas do frigorífico e repassou as informações para os bandidos. Oito dias após o assalto, ele pediu demissão e alegou que tinha passado em um concurso público, o que não era verdade. A dupla de bandidos também já foi presa.